Agora a próxima você vai escolher, na verdade, a Paulinha ou o Vampeta, você escolhe quem escolhe. Ah, tem os dois, vamos? O objetivo náutico que aparece. Qual o objeto náutico que aparece no primeiro escudo do clube do remo? O remo, né? A boia, a vela ou a âncora, né? O Vampeta ganhou muito, eu vou na Paulinha. Ah, Paulinha, Paulinha, não se precipite. É, eu tenho que pensar, qual que é o primeiro objeto náutico que a gente usa? A gente usa primeiro a boia, quando a gente não consegue, aquela de braço. Respondeu, hein? Pra mim já respondeu. Pra mim já respondeu. Porque já aconteceu isso comigo já. Lembrando aqui pro nosso amigo espectador aqui, que o objeto náutico não é o time náutico. É, que é o outro escudo. Gente, mas eu não respondi não. Ah, lembra do Geleia? É, nessa hora de vingança, né? Pra cerrar a rivalidade, Paulinha respondeu boia letra B, gente. Eu não acredito. Olha, pegadinha, pegadinha. Amarelo pra Paulinha. Amarelo pra Paulinha, dá amarelo. Nossa, a vingança é um prato que você come frio. Tá vendo? Amarelo. Agora o Vamp responde o que? Falta ele. Vamos lá, vamos agora pra velho Vamp. Qual desses países é o maior exportador de castanha do Pará do mundo? Brasil, Equador, Venezuela e Bolívia. Ah, acho que essa é óbvia. Pode ser pegadinha, pode ser pegadinha. Acho que é óbvia. De castanha do Pará do mundo. Brasil. Brasil letra A. Você não falou que o Pará era da Bolívia? Bolívia. Bolívia. Eu me sinto até honrado de dar um cartão amarelo para um dos maiores volantes desse Brasil aqui. Que tomou poucos, né? Em inglês, castanha do Pará é Brazilian Nuts. E castanha do Pará, que no Pará chama só castanha, né? Vamp, quem que vai responder a próxima? Eu. Qual foi o único time que derrotou o Remo no Torneio Internacional de Caracas em 1950, que deu o primeiro título mundial para o Leão Azul? Deportivo Itália, La Salle Futebol Club, Loyola Futebol Club, que lá na Argentina é conhecido como Loyola Futebol Club e União Sport Club. O Paulinho tava lá em 1950. Ele quer expulsar, Paulinho. Vamos lá. Vai lá, Paulinho. Vai lá. A, B, C ou D. La Salle Futebol Club. La Salle? La Salle. Letra B? É, B. La Salle. Letra B, La Salle. La Salle. La Salle. La Salle. Lojola, Lojola. Ele deu a dica, pô. Ele falou. Lojola, falei. Sabe qual foi meu erro? Só dá o vermelho, né? Só vermelho até o amarelo, já. Vermelho direto para a Paulinha. Paulinha, você vai escolher quem responde agora. O erro dela foi ter errado. Olha, eu vou ver se é difícil ou fácil. Se for difícil, eu vou levar para o Albânia, que me expulsou desse jogo. Qual dessas alcunhas não pertence ao Remo? Clube de Perissá, o Leão Indomável, o Filho da Glória e do Torneio, o Triunfo, o mais querido. Já posso aí, tá? Eu acho que eu vou unir do 33, se ela meia-mingue, não saber de qual ele é sobre você. Albânia. Albânia, qual dessas alcunhas não pertence ao Clube do Remo? Clube de Perissá, o Leão Indomável, o Filho da Glória e do Triunfo, ou o mais querido? Vai. O mais querido não é, porque o mais querido é o Flamengo. Então, é o mais querido? Sim. É, Clube de Perissá. Vai lá, dá, que é o AB, o Leão Indomável. É o mais querido, a gente não falou de onde, certo? O mais querido do Pará. Não é possível. O Clube de Perissá. Pode amarelar. Esse foi o primeiro que eu falei, é certeza. Leão Indomável é. Será que a primeira participação do Rudy, ele ganha? Agora, eu ou o Vampeta vai responder? Como é conhecido, o estádio do Clube do Remo, essa daí, tá? É uma baba. O Baianão, o Mangueirão, o Mamazão ou a Curuzão? A Curuzão? Você escolhe aí qual que é. Se fosse você, eu deixaria aí você. Mas você só respondeu um só. Não, mas o Vampeta também é uma só. Respondeu dois já. Você escondeu quantas? Uma. Uma só. Ele foi o último. Sou eu o Vamp. O Vamp vai saber. Vai o Vamp. É para ele não deixar ele ganhar. É o Baianão. Baianão. O Vaianão vai saber. Baianão, o Clube ali. Ele sabia, ele ia ficar credão aí. Ainda não. Ao contrário, todo mundo pensa, acham que é o Mangueirão, o Mangueirão é a cidade da cidade. Eu ia falar Mangueirão. Eu ia falar Mamazão.